Fala galera! Saiu trailer de história do DLC da expansão de Elden Ring Shadow of the Earth 3 pra gente assistir aqui e entender direitinho como é que foi. A história de Miquela, o irmão gêmeo da Malina, que é a filha da Marika, a deusa do jogo, que é muito mencionada nesse universo criado por Miyazaki e George R.R. Martin, o criador das sagas de Gelo e Fogo ou Game of Thrones, a mais popular série da HBO. Pra entender esse Souls-like que me fez gostar de Souls-like, eu que não tinha jogado Dark Souls, é importante que você deixe o like, se inscreva, vira membro aqui do nosso canal pra você ganhar curso e acompanha porque vai ter gameplay dessa expansão super bacana, vamos ver juntos. Esse vídeo é um react, tá gente? Vou assistir com vocês. E tá em português. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Aonde Miquela estava? O sangue... Os filhos amaldiçoados de Marika... O sangue... É a relação da Marika com... O sangue... E assim também foi nascido a shadow. O que seguiu foi uma guerra, sem ver... Deus... Ó, fogo! Uma que nunca poderia ser colocada para o sol. A purgada sem graça ou honra. A tyranny da Mesmas Flame. A purgada sem graça. E assim, Míkula, abandaria tudo. Sua dourada, sua força escuridora, mesmo sua fé. O relacionamento proibido que eles falam no trailer aqui é do Radagon, tá, gente? O criador da Ordem do Ouro e a Marika, que, na verdade, eles são a mesma pessoa. Não esquece, hein, gente? Curtida, compartilha nas redes sociais. Vamos lá. E hoje, vocês vão ver, você anda na busca. E é o The Dream, Shadow, The Dream. 21 de julho de 2024, hein, gente? Tá aí, mês que vem. Aqui é exatamente o mês. Reserve agora, já dá pra fazer aí a pré-compra Muito interessante, gente Pra vocês poderem acompanhar E aliás, até tem, olha só Deixa eu voltar aqui a imagem Eu vou botar só a imagem e não vou botar a música Porque também tem os kits aí Especiais do jogo que estão bem bacanas Olha só A data, só pra vocês lembrarem 21 de junho de 2024 E aí tem a pré-venda E tem o anúncio também Dos pacotes Aliás, o jogo agora tá 100% com a From Software Tem aí o bônus E as empresas também já disseram Que esse jogo vai ser A única expansão De Elden Ring Fantástico Eu sempre gostei da história, aliás, eu nem jogo Tão bem Souls-like Mas é muito bom eles estarem Explorando esse plot Muito interessante E De fato, assim É um game Que ele cativa Eu tava falando com meu irmão outro dia Do Souls-like Ele é o mais completo Você pode jogar com um monte de coisa Tem, inclusive, a cheatagem que você faz Que é jogar de mago Que é mais fácil Mas é um universo Que ele te traga É um universo Que ele te diverte É um universo Que te desafia Ele é um jogo Ele é um jogo que me marcou muito Porque saiu no dia do meu aniversário Era ainda a pandemia E a gente tava acompanhando Tudo que tava acontecendo no mundo O mundo tava muito difícil Elden Ring era um lugar Onde eu podia viajar Elden Ring era um mundo Que era tão desgraçado Quando o mundo real Mas fazia a gente pensar Por instantes Em outra Outra história E agora esse universo vem Pra fazer um desfecho Muito interessante É interessante a cabeça Do Miyazaki A ideia Que ele Que ele foi tão original Na gameplay Foi tão original Nas histórias Que ele conta Que ele criou Um verdadeiro estilo E é muito bonito Como essa Essa história Vai se desenvolvendo agora Muito bonita a comunidade Que existe em torno De Elden Ring Eu confesso pra vocês Que eu deveria até Ter jogado mais Eu não cheguei a zerar o jogo ainda Vou zerar ele Mas eu me Eu me estasiei Com a comunidade Que se formou Nesse jogo Com uma árvore dourada Que agora É coberta pela sombra É coberta pela incerteza E acho que vai ser Muito interessante Esse DLC Vocês estão curiosos? Vocês estão afim De acompanhar? O que vocês estão achando Dessa nova expansão Anunciada? Eu acho que vai ser Muito legal Eu acho que vai ser Muito interessante Eu acho que vai ter Coisas bacanas A se colher De toda essa Fantasia criada Por um gigante Asiático E também Por um gigante Ocidental Porque o Martin É um cara Que sabe criar histórias O Martin É um cara Que sabe criar A Guerra dos Tronos Também agora Chegando aí Nos videogames Através dessa história Muito fabulosa E que merece ser vista Revista Revisitada Eu vou jogar ainda Ele em mais lives Para a gente Curtir juntos Esse jogo Vou morrer muito Mas eu não ligo E é muito importante Que vocês nos dão Vida longa e próspera Gente Cuidem Cuidem dos seus Até mais Tchau 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 Tchau